Quem sabe? Eu via no banheiro e do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O sol do porta-mala tocando o cristão quebrado E logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei já pra sair E ela aceitou o convidinho Foi pra barra, fez carrafa de bim Me ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 L.S.R. Produções, o seu do show e o Rauzinho Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que eu não sei